Cada dia é um baile, cada baile é um kit novo Hoje eu tô de cordão de ouro Saque dos novos, pra quem me ama um tesouro Vejo minha coroa sorgo Aumenta o som que começou Estás tirado de moleque doido Onde eu passo escuto que sou monstro Mas mantive a esperança quem sonhava Estás tão me querendo porque meu som tá bombando Olha o que eu tô te falando Tá bombando, tá bombando Estás tão me querendo porque meu som tá bombando Olha o que eu tô te falando Tá bombando, tá bombando Tá bombando É complexo o tuitinho escrito aí naquele pique Gostosa na zete, passa nada e nem pode O creme rola, porra Fresor Baile do arara Tranquilidade minha família Vamos dar início aí Sequência de final de ano 0-0-0-2, ritmada Do moleque do Oscar do Rocha Pra você que pediu E aguardou Tá aí na pista, valeu? Curte, compartilha Espalha pra geral Lembrar também Se você quiser contratar o moleque do Oscar do Rocha Pra levar pro seu baile, pro seu evento Só entrar em contato no seguinte número 9-9-1-8-6 9-9-9-9-4 9-9-1-8-6 9-9-9-9-4 Só falar com o PH Que é aquele pique que você já sabe, valeu? Desde já também queria mandar um forte abraço aí Minha rapaziada da Barreira do Vasco Minha família Tuiti Arará Rapaziada da Mangueira Dentre outras regiões e comunidades aí Tamo junto Valeu família Vamos começar da melhor forma Sequência de final de ano 0-0-2, ritmada do moleque do Oscar do Rocha E aquele pique Quando vem Vem pras foda máxima Vamos começar Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia A tropa do papai Te chamam pra piscina Vamos começar Bom dia Bom dia O meu mano Jota Te chamam pra piscina É a tropa É a tropa do papai É a tropa do papai Puxa a tropa Jota Olha a tropa do papai Pastor Papai 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 Puxa a tropa Jota É a tropa do papai Bom dia Minha família no terrenão Tamo junto Alomar e favela O meu mano bolinho Te chamam pra piscina Ataca o meu mano Peixe Te chamam pra piscina Começando É a tropa do Tuiti Vai pega Troca do Tuiti Vai pega Pega ela Masai ela Pega ela Masai ela Pega ela Masai ela Dá uma surra de piroca Aí ela fica falando Aqui o dois que é bom de foda Pega ela Masai ela Dá uma surra de piroca Aí ela fica falando Que o bumbum é bom de foda Vem de 4 Vem de 4 Vem de 4 De 4 vou rebolando De 4 vou rebolando Tô De 4 D 4 Vou rebolando Te olhando cheio de tesouro Toma 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 Tico MC Colombia Daquele pique Toma Toma Vai de 4 Vem de 4 Vai de 4 Toma Toma Vai de 4 Vem de 4 Vai de 4 Me bota de 4, chame o cabelo, dá na minha cara, soca no mechota Vai subir balão, vai ser coixado Bota, 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 bota Para e bota a palma da mão no chão Vem de 4, vem de 4, vem de 4, vem de 4 Vem de 4, vem de 4, vem de 4, vem de 4 Vem de 4, vem de 4, vem de 4 Fica de 4, vem de 4, vem de 4 Onde que tu fode com o menino do leão, vou parar Fica de 4, vem de 4, vem de 4 Vem de 4, vem de 4, vem de 4 Hoje que tu fode com o menino do leão Leão, tropa do leão, vai atacar Olha a tropa do leão aí, 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 olha a tropa do leão aí Vamo começar a sacanagem Seu gostoso, seu gostoso, seu gostoso, seu gostoso, seu gostoso, seu gostoso, seu gostoso A jogada no arará que é muito foda, bebê Gostoso é você de 4 na minha cama, gritando bota, pedindo soca, botando tudo na tocha xota Rebole, jota, rebole, jota, rebole, jota, rebole, jota, rebole, jota Rebole, jota, rebole, jota, rebole, jota, rebole, jota, rebole, jota, rebole, jota Fica de 4, joga tudo, é pro teu ex e chama ele de chifrudo Aidorff, rebole, jota, rebole, jota, rebole, jota, rebole, jota Rebole, queibola, rebole, joga na minha piroca, na minha piroca Cadê quem lale do leão, muito gostoso é você de 4 na minha cama, gritando bota pedindo soca, botando tudo na tocha xota Rebole, joga, rebola, joga, rebola, joga voce Xengê não vai mais me chamar, vem ele dá agora Voz, xingira, eu chamar o brabo Ô brabo do youtuber Gostada sou eu de gato, na tua cama Gostada sou eu de gato, na tua cama Na minha chaca, eu rebolado, não rebolado Não tá piroca, não tá piroca, não tá piroca Canta de frente, canta de costa, não toma toma Não bota boma, não bota boma, não bota boma Barra, bota bom, bota bom, bota bom, bota bom, bota bom, bota bom, bota bom Poto gol de aniversário dela Já escolhi o que eu vou dar para ela O meu presente é o melhor que tem Quando tu tá na honda me chama de meu bem Comprei um lança pra vaporar com ela Em cima da minha loja, de meu lado eu tô com ela Pelo que eu não dou, pega a cafajagem, vambô Que eu boto embaixo Alô com o Vitor, malvadão, tá aí, vambô Comprei um lança pra vaporar com ela Pelo que eu não sou dela, de meu cano eu tô Faz um movimento, que eu boto embaixo Boto em cima, boto em cima, boto em cima É o vale de Portugal, não tem como Comprei um lança pra vaporar com ela Em cima da minha loja, de meu lado eu tô com ela Pelo que eu não dou, tô com o movimento Pelo que eu boto embaixo, boto em cima, boto em cima Eu sei que eu não sou teu dono, não tá na minha mão Conheço o palmo, tal da ruidinha, vambô Passando, riva, manda ela, sei qual é a tua intenção Faz carinha de safada, batendo o pão Ô Adriana, quem tu quer de mim? Já falei que eu faço roubinar com ela Já falei que eu faço roubinar com ela Tão desisar, desisar, vambô Aí vai ser só colocar É o DJ Love do Arara Tão desisar, vambô Ela na arte da putaria, brinca mais com a brincadeira Nossa de hoje é mesmo que você não queira Ela se desassarica caindo de perna aberta Hoje o 2K vai acabar com ela 2K, meu xará, tamo junto Vai acabar com ela Ela vai fazer o fozinho de xéreca Ela vai fazer o fozinho de xéreca Ela vai fazer o fozinho de xéreca Ela vai 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 Vamo nessa mulher, vamo nessa mulher, vamo nessa Na macombinha, ela vai no chão Ela vai no chão, a mulher que subia Não tem desfazenção, vantanã Joga o cabelo pro lado, o cabelo pro outro Fala pra tua amiga que o Doshamete gostou Leão, o Hit-Mack do Leão Vai, 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 vai de se vira, vai de se vira, vai de se vira, vai de se vira, vai de se vira Começa! Virai a peixe se jogando, se jogando, se jogando Virai a peixe se jogando, se jogando, se jogando Aqui no palito o ala, a mulher se jogando Aqui no palito o ala, a mulher se jogando Pega ela, maçarela, pega ela, maçarela, pega ela, maçarela da maçã de piroca Mulha com a perna tremendo, não quer guerra com isso A pique é mais ignorante que cintura de bandido Pega ela, maçarela, pega ela, maçarela, pega ela, maçarela da maçã de piroca A pique é mais ignorante que cintura de bandido É só eu, meu ataca Vai, 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 desce pirai, 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 desce pirai Com o papinho de namorar, olha a bebê, vê se me esquece, o Dozga não namora, só cancela a CP Parará, tropa do arará, Portugal, vale de Portugal Parará, tropa do arará, Portugal, vale de Portugal Não se esconde de decocão vai comer Não se esconde de cocão vai comer Não se esconde de batata vai comer Não se esconde de pastão vai comer Cuvoco va, pa, cavucada Você é vovacu, vovacu, va, cavucada em você Cavucada, cavucada, cavucada em você Não se esconde de miguelo vai comer Vamo nessa mulher, vamo nessa mulher, olha só Pra você mulher que gosta dos meniniques não, presta aí vambora bebê Vambora bebê, vambora bebê, vambora Mas ela quer uns envolvidos, venda pra batido Quer uns 5x7 e ela quer uns 5x7 Carro bicho, uns 5x7 Carro bicho, uns 5x7 Carro bicho, arara, aqui no arara Tu gosta de adrenalina, se amarra num perigo E quer fuder com os menor que vai e busca o carro Carro bicho, uns 5x7 Amassa a trampa, rouba tudo até o coração das putas Que gosta do nosso mundo, balançada né Lance copão de balaco, não dá tu vai escolher se quer na nave ou na suíte Carro bicho, uns 5x7 O rico tá demais, boquilha tá demais O rico tá demais Já dentro do carro bicho comem no bancomino Bancomino, bancomino, bancomino Vamos nessa, vamos nessa, vamos nessa, vamos embora Joga dentro do carro bicho Dentro do carro bicho Dentro do carro bicho Chama assim Que foque na cintura, fica fica na noite O medo do toit, ele não tão de brincadeira O dois, o dois, o dois caca, sarranela com fuzil na bandolera O Luquias, sarranela com fuzil na bandolera Bando Buda, sarranela com fuzil na bandolera O Sapão, sarranela com fuzil na bandolera Jemumum, sarranela com fuzil na bandolera Tem cu, aca, cabuflado e a Glock na cintura É só pitibus sem coleira que essas novinhas surtam Se o bagulho é putaria hoje eu tô com disposição Vou tacar o peru na mulher dos alemão Vou tacar o pi, vou tacar o pi, vou tacar o pi VOTA GOMPA, VOTA GOMPA, VOTA GOMPA, VOTA GOMPA, VOTA GOMPA VOTA GOMPA, VOTA GOMPA, VOTA GOMPA VOTA GOMPA, VOTA GOMPA, VOTA GOMPA, VOTA GOMPA VOTA GOMPA, VOTA GOMPA, VOTA GOMPA Bubar, VOTA GOMPA Cê é coração, eu ataquei Os banhos que senti-me terra nas telras Com pena ilusão, nessa TV Caucasou com meu coração Vadia Lukia, 30, a Dancon Chame recчикou Só botadão, żagoltadão Ela brincou comigo, vou brincar com as amigas dela, cuidar do cupido Sem iranime, mas fico com o beijo ferido Com romance de novela, mas eu também não tô me breguendo A família do Twitter, quem tá aí? Logal, tchô! Alô, louca, com safadão, vambô! Fica pra lá de vida, o bagulho começou, o bagulho começou O bagulho começou, o bagulho começou, o bagulho começou O bagulho começou, foi no Twitter, do Twitter A putaria rolou e as novinhas até gostou O bagulho começou, foi no baile do Twitter O Renan, safadão, vambô! Oi, a novinha até gostou Deixa, deixa, deixa fluir Pega a visão DJ 2K Tá na putaria Louquinha Tá na putaria DJ Capão Tá na putaria DJ Romo Tá na putaria Encosta, a buceta No baile do Twitter Encosta, a buceta Encosta, a buceta Encosta, a buceta Encosta, a buceta Vamos nessa, vai bem ritmadão Sequência de final Geno 002 do moleque do xeado Arrocha Baixou Tá ligado que a minha vida é assim Pega as piranha correndo atrás de mim Tudo querendo usufruir do meu gin assim Tadinho do meu gin-gin 2K O mar que faz a minha mente pirar Para recordar jogo fumaça pro ar Para recordar jogo fumaça pro ar Que menina perigosa Quero replay daquela noite ela sentando na piroca Atribida, venenosa Eu viciei na sentada da gura da checa moça Quisina, não veio gozar Quero replicar aquela noite, ela senta como virou A libidá, não veio nozá Eu viciei na sentada da gura da checa moça Quisina, não veio gozar Quero replicar aquela noite, ela senta como virou A libidá, não veio nozá Eu viciei na sentada da gura da checa moça Vou ficar de c... Vou ficar de c... De quatro, mulher de quatro, mulher de quatro, mulher de quatro Vou ver a carta de quatro, tu vem com o casimo Viver a carta de quatro, tu vem com o casimo Bota, 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 bota Deixa eu ser alemado, bota... Não corre o gagnera De quatro Não para não, vambora Hoje tu se perde com o menino do leão Vambora, chama, chama, chama Assim bebê Aqui na base do dia, vira um puteira Foi porra, foi porra, foi porra, foi porra Ela veio pro bari do dique, da vontade de furia com os cria Ela veio pro bari do dique, da vontade de... Eu vou ficar de quatro, fazer a na posição Vem na glória, chão, chão, chão Passou, toma Bota, 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 bota Bota aqui, bota, bota aqui, bota, bota aqui, bota aqui, bota aqui É o Vukiki, 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 é Vai flexionando, vai flexionando, vai flexionando Vai flexionando a chota Por cima da minha pica vai jogando a chota Por cima do VT tu flexiona a xota Por cima do Pilha flexiona a xota Por cima do Caco flexiona a xota Por cima do GU tu flexiona a xota O GD da Bagda tu flexiona a xota Pro meu mano mais de Z tu flexiona a xota Vamo nessa mulher, vamo nessa mulher Ritmadão, ritmadão, ritmadão Chama, chama assim, assim ó Tá se querendo, tá se querendo, tá se querendo Tá se querendo, mas veio da costa de xereca E tomou um chá de pica Me explica, me explica Quer sentar, pudochar que é da tropa do Inquisa Tá caralho, chama, vem, 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 vem Assim ó Tá se fazendo, sei que ela tá querendo Tá se fazendo, sei que ela tá querendo Vem da costa de xereca e tomou um chá de pica Me explica, me explica Quer sentar nos faixa preta que é da tropa do Inquisa Me explica Me explica Quer sentar nos metfilho que é da tropa do Inquisa Quer sentar nos de raça que é da tropa do Inquisa Quer sentar no DJ que é da tropa do Inquisa Quer sentar no dar moleque que é da tropa do Inquisa Vá bucetinha, setinha, 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 setinha Vai, vai, menina, vai, vai, menina Vá bucetinha, setinha, setinha Aí tem que lançar a versão das faixas rosas, não tem jeito Olha só Todos se querendo na roda dos envolvidos Ah, o cuvito gosta, Renato Querendo, toma o coce de xeré que diz que Deus é de piro E o cuvito é o quê? Lourota, lourota No piquezinho do maceta, tu gamona Ataca! Rosa, lourota, lourota O Denilson que me machuca, o PT me dá sacode O 2K me taca, pica, o BR de 4 Fode, fode, fode O Denilson fode, fode, fode O 2D me fode, fode Fode, fode O Parame fode, fode Fode, fode, mateuzinho me fode, fode Fode, 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 fode Fode, 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 fode Fode, 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 fode Tau, fode, fode Até couro Fode, fode, fode Fode, fode, fode Fode, fode A massa, Edilson Puta, 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 puta Davi ou Lossergio meu puta, vamo! Puta, 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 puta. Hoje é fim das crianças mesmo, te amo, Monher. Tá, relaxa, vai. Tá, relaxa, vai. Tá, relaxa, 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 relaxa. Vamo nessa, bebê, vamo nessa, bebê, vamo nessa, bebê, vamo embora, vambora. Alô, cabelão, luturando, meu irmãozinho, tamo junto. Alô, cocão, viado. Essa tá foda, bebê, tá, bebê. Essa jogada aqui é foda, a jogada aqui é foda. Quando ela vem no Mandela, a Glocadio, me enrola. Quando ela tá back. Tá, cara. A jogada aqui é foda, a jogada aqui é foda. Quando ela vem no Mandela, a Glocadio, me enrola. A jogada aqui é foda, a jogada aqui é foda. Troca do Mandela, passear, bebê. De quatro, joga, 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 joga. Vamo embora, vamo. No teu jeito que eu me amargo, de quatro, eu jogo rabo, sequência de toma, toma, sequência de vapo. De quatro, eu jogo rabo, sequa, eu jogo rabo, sequência de toma, toma, sequência de vapo. Troca do Mandela, passear, bebê. De quatro, joga, ropa do Mandela, passear, bebê. De quatro, joga. De lançada que ela gosta, a chamada que ela gosta. De lançada que ela gosta, a chamada que ela gosta. A jogada, a jogada, a jogada que é foda Podellia É que eu trai minha amada Noites e noitadas É muito difícil de me controlar Se rica toda vez que se O DJ no tu e ti tamo junto O DJ falou essa bola Mumu, LJB, vambora E o problema disso tudo É que eu não tenho o que fazer O DJ no Luan Se deram na intenção de me ter Capazinho, quer me ter O DJ no pescoço Capazinho, quer me ter 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 Me desce aqui Capazinho, quer me ter Capazinho, quer me ter Capazinho, quer me ter Me desce aqui Música O Jota tá forte, o Jota tá forte O neném tá forte, o neném tá forte Quando o vento vê a tropa do jota Ela vem jogando a chota Vem jogando a chota Quando vê o bolinho de glock Ela senta e rebota Logo lá safadão aquele gelo cinquenta Espata, 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 bolinho Ô merda! Com força pro cima da pica Rebola depois e senta Pro cima da minha pirã, minha pirã 14 24 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 Vemfour 24 24 24 24 Dizicipe que é aventura E subiu na minha garupa Fumamum varo natura Logo quis fazer loucura No vale do Creek. Vou foder na noite enteira Vem, 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 vem pro protide Conheceu os Canyons Quer hotel, tu tem Corinto, quer lancha, vamo no MAC Fumar brava do Tuita pra poder tirar o estresse Aperta o balão que eu fico maluca, fico toda rechegada Querendo uma firocada, doura pra citar na vara A caboca queimei na louca, ela sentou a noite toda Com a marquinha instalando, além de puta, ela é cachorro Vai, Mumu, vamos nessa, vai, Mumu Se corta, vai, não dá, não dá, não dá, não dá, não dá, não dá Veste, 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 cufresse, 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 cufresse Especialmente pra você, mulher que não quer saber de compromisso aí Se eu disse que tá tudo bem, eu estaria mentindo pra você A marca de sal da aliança do meu dedo mostra que ela me deixou temer Mano forte, abraça, alô Pamela Alô Renan da Divisa, tamo junto, meu mano, vamo que vamo Puta que pariu, essa é foda, olha só Na mente ainda tem ela usando aquele baby doll azul Essa gelada eu vou beber Em homenagem à saudade que eu dou Eita, caramba E tudo pra minha cara que a gente não tem mais volta É pra gelar, eu vou beber E eu bebo de a saudade, eu vou pra minha cheia E eu não vou caber, eu não vou acabar com a hora E eu já sim, eu vou fazer de mim Pra você que já curtiu o Bailão da Bandeira 2, aí vambora cara É a tropa do doidense, tropa do doidense Vai te tacalhar na tonda, a mulher vai ficar de um barco que na nuvem Esse é o de... Vai te tacalhar na tonda, vai te tacalhar na tonda Esse é o de... Vai te tacalhar na tonda, vai te tacalhar na tonda, vai te tacalhar no início É o deScoutrolado, vou descontrolado É o de... Do-ma-do-pa-do-pa-do-idense É o de... Galena, 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 as coisinho, as coisão, as coisão E aí? Eu vou te dar, eu vou te dar, sarra na onda As coisinho, as coisão, sarra na onda As coisinho, as coisinho, as coisinho, as coisinho Arnavê no Twitch, arnavê na Mangueira, vamo pô Atacando Vai, 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 naquele, só coro O cabelera, meu patrão, tá aí Parar no jacaré, vai, 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 naquele, só coro Lá lá na minha, com medo, por não, se o que é de sacanagem que nós gostamos Lá lá na minha, com medo, por não, se o que é de sacanagem que nós gostamos Parar na Mangueira, vamo, vamo, vamo Parar no jacaré, vamo, 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 vamo Vai, mostra que sa menina Acabo, 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 cê tá confusa Mostra que sa menina Bota, 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 bota Não puder deixar de tocar, né? Onde tudo começou Não puder deixar de tocar, né? Então relaxa, empina no movimento Com a cara de derrochada É isso, minha família, agradecer a todo mundo aí Essa foi a sequência de final de ano 002 Do moleque do Oscar da Rocha Tamo junto, feliz Natal e um próspero ano novo Pra você que curtiu e compartilhou Esse podcast, sequência Como você preferir, valeu família Tamo juntão, 2021, tamo aí E aquele pique pra sair do jeito certo Tamo junto, minha família, brigadão, vambora E essa aqui eu vou cantar, pra aquela professora Que sempre me tirava de burro Pros que não foi com a minha cara E pra aquelas pessoas Que eu gritei ajuda e só se fez de surdo Pra uns vizinhos lá do barco Mas amiga da minha mãe Seu filho é marginal e não vai ter futuro Mas tô aqui pra te mostrar que favelado também pode Olha nóis descavando no mundo E aonde nóis chegou Agora é rolezinho de porte Mas não esqueci dos bode É só merecedor Pois não desisti do pai Tô longe dos holofotes Minha mãe avisou Que até os inimigos Vai querer ser meu amigo Pra ser da minha E pra ter mesmo Ô vitória chegou Ô pai, só gratidão Ô mãe, só gratidão Obrigado pelo seu conselho Vai tá sempre no meu coração Ô pai, só gratidão Ô mãe, só gratidão De dez amigo Pouco tava ali comigo Só Deus e Deus me deu a mão Ô pai, só gratidão Ô mãe, só gratidão Obrigado pelos seus conselhos Vai tá sempre no meu coração Ô pai, só gratidão Ô mãe Ô mãe, só gratidão Obrigado.